Então fala galera, beleza? Tudo bem? Hoje vamos x1 com carros estranhos! Salve! Salve, rapaziada. Eu vou com o meu caro mais estranho. Eu vou com o manto. Mano, olha isso! Esse carro é gigante! Mano, esse carro é extremamente grande. É, tipo... Mano, esse é o carro mais estranho. Mano, esse carro é muito estranho. Que isso? Tu me bampou, eu pensava que eu, tipo... Mano, olha isso! Que carro estranho! Mano, esse carro é a coisa mais estranha. Mano, eu tenho certeza que ele é mais estranho que o Scarab. Eu já joguei com o Scarab. Em aparência, mano. Mano, olha isso! Mano, meu amigo. Como acertar um Kiko? Teozinho. Mano, esse carro é a coisa mais... Pedou. Brincadeira. Também chegou por causa do meu carro. Justo. Só que não. Mano, olha o replay! Olha que carro estranho! Não olha o tamanho do carro, velho! Mano, esse bagulho é gigante, velho! Ele, tipo... Ele parece o Batmóvel, só que três vezes mais largo. Realmente, eles são do mesmo tamanho. Tá parecendo o eu. Vai bolinha. Não! Não, bolinha! Ah, é verdade, a bolinha tá girando, né? Que Deus! O Scarab é uma bolinha. E eu sou o papel. O Scarab é a pedra, eu sou o papel. O papel venci da preda! E para de roubar meu boost! Mano, vou roubar o boost! Mano, eu tô sem boost! É uns... Três, Theo! Caraca! Mano, deixa eu pegar o boost! Não! Deixa eu pegar o boost! Aê, peguei boost! Mano, o seu boost é muito seco, velho! Mano, é a minha estratégia. Ó, ó! Ai, caramba! Olha como que o maluco me... Ah, legal! Calculado! Caraca, que carro estranho! Adoro, vou deixar a bola entrar, o teu aviado. Do lado que... Ralph Flip Flick! Ué! Mano, eu estou sem boost! É books on the table! É books on the table! Eu sou estranho igual o carro que eu estou jogando! O Theo é mais Brasil! Ah, não, 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 não E eu puxo e eu tô sem. Também. Ó o Pitch. Pitch. Foi o bastante pra dribola. Ó, 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 ó. O teu gosta de me avagar aí. Errei. Mano, meu amigo. É tudo culpa desse carro. Vai bolinha. Eu quase fiz você tirar. Ó. Eu até encostei na bola. FAKE KINCOFF. Nem tenho boost. A defesa não é o Pitch. FAKE KINCOFF. Trulado. Calculado. Nããããão. FAKE KINCOFF. THE BOOK IS ON THE TABLE, BRU. BRU. Bem complicado, né? Mano, a bola, literalmente, ela entra no teto do carro. Não faça gol no teto do carro. Feio. Eu sabia que você ia acertar. Achei errado, pelo jeito. Não, 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 não. O último kickoff da partida é perder, né? É triste. É, pois é, mas tomar um gol é mais triste ainda. Nossa. Mano, aconteceu uma coisa muito estranha. Tipo, muito mesmo. Não, 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 não I'm fast WhIn Tá feio Toninomoto Esone Corina O maluco é robust Só uma porrada nele Você já viu o Demons aí? Não. Defesa. Great Passe. Great Passe. Pinza. A gente vai fazer um jogo. Não sei não, não. F. F. Cara... F. bautiza ele é o paladinho dos chapéus que triste agora eu tenho percebi isso adiantou pra você mano que feio eu não tenho mais carros estranhos então vou ter que usar ou errei três lá ou tirano eu tenho que ganhar isso aqui eu tenho que ganhar isso aqui se não eu perco o o o o o gabriel efeitos sonoros ponto o 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 a o o o o o o o o o Ah não! Não! Ah não! É Maru! Dá bem, meu irmão! E para de me chamar disso, na moral. Não. Eu sou Mihawk, eu quero giga avião. Sua lâmina sentindo o dia vai furar o meu coração. Eu me pergunto se eu vou recuar. Minha resposta é sim. Pou! Se você fizer esse gol, você é feio. Ah, isso daí eu já devia ter feito. Ih! Ih! GGs! Ih! Vai ser ele? É, vamos para a próxima. Como é que faz? Parte 2 em breve, o ciclo é por aí.